Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, um assunto que está pipocando muito aí nas redes sociais, nesse momento, sobre política brasileira, né? Sobre o poderoso chefão, é o possível bloqueio de bens e a cassação de visto nos stakes, porque lá eles não querem aceitar pessoas que não respeitam a donacracia e caindo lá, tendo bens lá, ficar de boa como se nada estivesse acontecendo. Então, eles vão tentar aprovar aí a lei para caçar o visto do poderoso chefão. E mexeu, gente, o Willa Musk. E o Willa Musk, mexeu com o cara top de linha, então o cara deve estar mexendo os pauzinhos dele lá para fazer as coisas, né? Eu não teria coragem, né? Eu, na pele dele, eu não teria coragem de enfrentar alguém maior que eu. Nos Estados Unidos, a deputada republicana Maria Elvira Salazar apresentou um projeto no Congresso para impedir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Se for aprovada, a legislação poderá impedir que oficiais estrangeiros entrem no país. No discurso de apresentação do projeto, Salazar mencionou o ministro do STF, abre aspas, O ministro Alexandre de Moraes é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk. Os responsáveis pela censura não são bem-vindos na terra dos livres. Os Estados Unidos, fecha aspas. Ana, essa é uma informação que chegou agora há pouco aqui para a gente, estamos repercutindo aqui em Oeste sem filtro. Já cantamos essa bola anteriormente, você já havia falado aí das possíveis sanções ao Brasil em razão da censura e do desrespeito às arbitrariedades que nós estamos presenciando e vivendo aí ao longo do tempo. Está aí, agora a gente traz essa informação da deputada republicana Salazar em relação às decisões do ministro Moraes. Correto, Paula. Inclusive, já está no site oficial dela, quem confirmou a notícia para mim foi o jornalista Paulo Figueiredo, que é da Flórida, mora na Flórida, a deputada também é da Flórida. Recentemente houve um encontro entre jornalistas, deputados e senadores brasileiros, congressistas americanos. E, Paula, é aquilo que a gente fala, com uma certa paciência, as coisas vão costurando, vão tomando um corpo maior, porque há preocupação também da censura no Brasil, principalmente contra uma empresa americana, o X, e agora também a Starlink, já que essa semana também 18 milhões de reais foram confiscados, Starlink e X, diretamente para os cofres públicos, numa canetada bastante estranha do Alexandre de Moraes. Mas também, Paula, há o contexto global, principalmente em relação a essa eleição presidencial que se aproxima, e um dos pontos é a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. Um dos três pontos que uniram o então candidato Robert Kennedy Jr. ao Donald Trump, ele que endossou Donald Trump, foi exatamente essa batida contra a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos, e que os dois fazem questão de mostrar que é uma batida global. E mostram o tempo todo também que no Brasil a coisa vem do judiciário, que é um passo mais grave ainda. A semana passada eu mostrei aqui, trouxe até um print da minha tela, estava assistindo televisão, de como o Brasil tem sido parte do noticiário americano quando o assunto é censura. E essa palavra censura sempre vem acompanhada de outro nome, Alexandre de Moraes. Então é um projeto de lei importante, vai ter, claro, a discussão aqui. Ele tem um nome que é chamado Ato de Nenhum Censor em Nossas Costas, nas costas na terra. No Censors on Our Shores Act. Nenhum censor nas nossas terras. E vejam você, Alexandre de Moraes colocando aí o Brasil em páginas onde a censura é relacionada ao Brasil. Estranho, né? O Brasil de 2024. E agora nós falamos sobre eleições municipais. O Ministério Público Eleitoral abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da agressão de José Luiz da Atena contra Pablo Marçal durante o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Cultura. O Ministério Público de São Paulo também se manifestou sobre o episódio. Em nota, o órgão informou que tomará as medidas cabíveis para garantir a lisura do pleito, reprimindo comportamentos que coloquem a democracia sob risco. E nesta terça-feira, Da Atena e Marçal voltaram a ficar frente a frente. No debate da Rede TV e do portal UOL, o candidato do PSDB mencionou juristas que teriam considerado a sua agressão contra Marçal legítima defesa da honra. Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para a agressão com você, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde eu ponho uma vez só. Eu não vou fazer isso. Em resposta, Pablo Marçal diz que sofreu uma tentativa de homicídio. No último debate, eu estava terminando a minha fala falando que o Da Atena não é homem, e aqui eu retifico, ele, retifico não, ratifico, que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim. Logo no início do debate, houve um bate-boca entre os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB. Eu vou colocar na cadeia, com o controle de criança das perendas, processo, escolha sua filha, recebeu... O que eu vou passar com essa parte do senhor, eu vou mostrar com a juventude, salvada a advertência, salvada a advertência aos dois candidatos. Ah, vai chamar o PCC. Essa aí, vai chamar o PCC. Exatada a advertência aos dois candidatos. Bom, Silvio, depois do episódio do último domingo do debate aí na TV Cultura, em que José Luiz da Atena agrediu Pablo Marçal, no debate de hoje, então, as cadeiras, as banquetas foram chumbadas, foram parafusadas no chão, a que ponto chegamos? Tem até imagens aí, a gente acompanha dos funcionários chumbando, parafusando as banquetas aí no chão desse debate, que foi organizado pela Rede TV e também pelo portal UOL. E o debate já começou aí no primeiro bloco, já teve um primeiro bate-boca entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, como nós acompanhamos ali nas primeiras imagens. Eu acho que uma imagem como essa, Paula, é o retrato da pior eleição, na minha opinião, a pior eleição desde a redemocratização da história da cidade de São Paulo. Nós já vimos debates acalorados para prefeito, para governador, já vimos figuras com o dedo em riste, embates, Orestes Quércia, Paulo Maluf, enfim, Mário Covas, vários embates, mas esse tipo de reação, esse tipo de cadeirada, eu vou repetir o que falei ontem, eu acho que alguém que arremessa uma cadeira num adversário político, ele não está preparado para ser prefeito de São Paulo, aliás, ele não está preparado para a política, porque ele terá embates, assim, com a Câmara Municipal, por exemplo, se for eleito. É normal que o prefeito entre em confronto, mesmo tendo maioria, ele terá oposição no parlamento. Qualquer agente do executivo, presidente, governador, terá de enfrentar o parlamento em algum momento, e terá oposição, ele pode ter maioria, mas terá oposição, ele não pode bater na outra pessoa, não pode arremessar uma cadeira. Isso remete a momentos muito ruins da nossa história. A gente acompanha tentativas de assassinato, atentados, o presidente Jair Bolsonaro sofreu um atentado, já vimos o próprio Mário Covas, já que o citei aqui, ser agredido pela esquerda, já vimos políticos da esquerda, como José Dirceu, eles vão apanhar nas urnas e nas ruas, a gente já viu Guilherme Boulos insuflar também a massa nesse sentido de agressividade, mas nada disso faz parte da política. Ontem, quando nós comentávamos exatamente esse assunto, e acho que talvez o fato seja o Ministério Público, nessa hora, não vai acontecer nada com a candidatura do Datena, até porque o Datena nessa disputa, aparentemente ele não tem chance, mas o fato é que perde o eleitor de São Paulo, que não sabe o que todos esses candidatos pensam sobre questões cruciais, a segurança pública, furto, a cracolândia em expansão desde o governo Fernando Haddad, não sabe o que pensam sobre saúde, sobre a Guarda Civil Metropolitana, porque um candidato vai e depois volta, a zeladoria da cidade, São Paulo passou um tempão suja, com mato, com buraco, então, assim, é isso que o paulistano quer saber, não sobre determinados pontos da vida pessoal o tempo inteiro, pancadaria, eu acho que perde o eleitor de São Paulo. Augusto. Olha, acho que os jornalistas que apresentam esse tipo de debate precisam ver debates antigos e também ter um pouco mais de competência, né? Isso aí, eu já fiz a mediação de debates, nunca vi isso acontecer. Se acontecesse, eu posso fazer algumas propostas agora. Primeiro, o mediador é que regula quem está com a palavra e você pode desligar o microfone do outro, aí você me dirá, eles vão continuar gritando e não vão ouvir. Sim, aí você faz uma, aumenta a distância entre eles. Se ainda assim eles continuarem gritando, você diz que a partir daquele momento, por decisão do bom senso dos organizadores, todos responderão a perguntas feitas pelo mediador. Simples assim. E que a pergunta vai se ater ao tema apresentado, tá? Então, o que é que você vai fazer para a educação? Vem qualquer palavrão dirigido a outro candidato ali presente, você tira um minuto do cara, vai tirando. Estou dando exemplos ao acaso para mostrar como é fácil organizar um regulamento curto e simples sem a intromissão desses assessores que só vão para atrapalhar e obrigar o pessoal a discutir o que interessa ou então encerrar o debate. Para que isso aí? Agora, o próprio canal, a emissora divulga que estão parafusando as cadeiras e tal. Já é. Você já está se rendendo à possibilidade de alguém jogar uma cadeira sobre outro candidato. Agora, existe um apresentador que controla aquilo. Se falta controle, isso aí já aconteceu em vários programas, encerra o assunto. Pronto. E em vez de apresentar esse tipo de exemplo, que vai ser um marco a ser ultrapassado na próxima campanha. É isso. Agora, não tem solução? Claro que sim. Silencia. Antes de passar para a Ana, deixa eu trazer aqui mais uma informação. porque o Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, acusado de agressão contra a ex-mulher, escreveu nas redes sociais que a cadeirada que o apresentador José Luiz da Atena deu em Pablo Marçal foi pouco. Nos stories do Instagram, o caçula do petista também compartilhou uma publicação que debochava do episódio. Abre aspas. Da Atena jogou uma cadeira porque se fosse um banco, Marçal roubava. Fecha aspas. Luiz Cláudio escolheu a música Porrada do grupo Titãs para sonorizar o stories, Ana. A gente está acompanhando aí na tela a publicação do filho do Lula em respeito ao episódio deplorável do último domingo, a cena de agressão da cadeirada que resultou hoje. A Rede TV precisou chumbar, parafusar as banquetas no chão para manter o mínimo nível do debate para a prefeitura da maior cidade do Brasil. É, Paula, eu acho que houve também aí uma exploração de marketing em relação a parafusar as cadeiras no chão. Agora, o fato é que, veja você, o filho do Lula e parte da direita brasileira falando a mesma coisa, achando bonito o Pablo Marçal ter levado a cadeirada. Tudo bem que eu acho que ele exagerou um pouco em dizer que foi uma tentativa de homicídio. É claro que ele poderia ter machucado até bem mais do que ele se machucou, mas não foi uma tentativa de homicídio. Agora, tem gente aplaudindo, dizendo que não, ele provocou e mereceu uma cadeirada. Agora, isso tudo, Paula, ontem você fez uma pergunta quando nós estávamos falando da cadeirada de domingo, do barraco, né, para usar aí bem a expressão popular, quem saiu, quem foi o vencedor? Porque um ganhou X milhares de seguidores nas redes sociais, o outro, dois, três, quatro X. Acho que a pergunta não é nem quem saiu, quem venceu, quem está vencendo nesse duelo, mas é quem está perdendo, né, e é o brasileiro de uma maneira geral. Não é só nem quem vota em São Paulo. É o brasileiro de uma maneira geral que eu acho que nós temos que começar a demandar uma seriedade maior na política, nos debates, porque isso tudo aí, não tomando lado nenhum, primeiro que o lado da agressão, nesse caso uma cadeirada, tem que ser condenado? Bom, pessoal, eu fico, tem hora eu fico perguntando umas paradas na minha cabeça que não faz sentido, né, os caras fingindo que existem regras, leis e etc., e tem que ser cumprido. Vamos lá, eu sou a favor de que as regras, leis sejam cumpridas, mas de que ela funcione para todos, certo? Tem que funcionar para todos. Aí o cara, 30 milhas, 30 milhas na campanha do Boles com Café. 30 prata, mano. O cara, para recuperar essas 30 prata com o salário de prefeito, vai alguns, algumas vidas, certo? Vai algumas vidas, gente. Gente, vocês entendem o negócio? Rescara, financiamento, a campanha do cara é 30 malandro, 30 milhas. 30 milhas. Onde está a dona Crassi aí? Né? Pô. O cara tem, o outro tem o troco e não pode usar o troco dele, mas o outro pode receber o troco. Que não é dele. E é 30 milhas, cara. Pra quê? Por quê? Por quê? Da onde que vai, como que ele... Por que financiar um trem com esse tanto? Vocês já, já imaginam lá na frente a maracutaia? Pô, se 30 milhas só de financiamento, o que pode vir de retorno sobre isso aí? E como vem esse retorno? Isso aí, olha, eu não entendo muito. Não sei mais. Minha cabeça aqui fica viajando. Mas por quê? Por que diacho? 30 milhas, né? Mas é o Brasil, né? Eu não entendo. Se alguém souber aí explicar, deixa aí a sua explicação pra gente aí, porque isso aí eu não consigo entender. E a gente vê ali, nesse negócio todo, é todos contra o Marçal. Todos. Não é Nunes contra Boles, Tabata contra Boles ou contra Nunes. Não, os caras estão todos contra o Marçal. Peraí, a pessoa que ela tem aquele... Tem aquela... Eu sou assim. Olho pra pessoa, observo demais, observo muito. Então, se eu tiver um convívio um dia com uma pessoa, já meio que manjo quem é ela, né? Então, isso aí pra mim já seria assim, alguém gritando no meu ouvido assim, ó. Tem alguma coisa errada aí? Tá todo mundo batendo só no cara. Desconfia! Eu, aí, desconfiado. Essa é a palavra. Eu sou muito desconfiado. Muito. É só que eu não saio vomitando, arrotando. Eu observo, né? Eu desconfiei, eu já ligo aquele sinal laranja. Tem umas pessoas que, dependendo do negócio ali, não fala nada, finge que não tá vendo nada. Deve ter muita gente aí assim, né? Finge que não tô vendo nada, não vi nada, não sei de nada, mas o sinalzinho laranja tá aqui. Tô só observando. Aí, não precisa. Isso aí não precisa. Isso aí é um grito. Não precisa nem de observar. É como se alguém, um fofoqueiro, viesse de mim e falasse, ó, tá errado isso aí. Tá todo mundo contra aquele cara lá. Por quê? Aí, já quero saber por quê que tá todo mundo contra aquele cara lá. Aí, eu vejo que aquele cara lá tá batendo nos caras que eu não gosto. Sentido figurado, né? Tá partindo pra cima dos caras que eu não gosto. Eu não curto, porque eu sei que é uns caras malandos, malandos. Trinta milhas, né? Isso aí volta de alguma forma, tá, gente? Não vai... E achar que volta só trinta milhas é muita inocência, né? Hã? Se o cara... E pro cara meter trinta milhas assim, a certeza do bolo eles ganham. Ah, é... Eles devem estar com uma certeza gigantesca, né? Que a máquina tá moendo, filho. Né? A propaganda ali tá arrebentando no 12. Eu já não assisti a televisão. Foi esse negócio de propaganda aí que eu não assisto mesmo, né? Olha aí, ó. Deputada dos Estados... Deputados dos Estados Unidos nega vista a quem promove, censura, decide... Decisão afeta ele, né? A decisão afeta ele. Então, quer dizer... Na verdade, não foi feita pra ele, né? Mas como ele é um que iniciou isso, vai servir pra todos. E tentarem fazer a mesma coisa. E aí? Como o cara vai proteger o seu capital em doletas? Se tiver papel ou proteger em doletas, já era. Vai ter que tentar proteger em ores. Ores ou cripteos. Cripteos, né? Hoje dá pra fazer isso. Jornalista alemã anuncia documentário sobre o Brasil. O poderoso chefão, rapaz. Documentário. Meu irmão. Tá ficando feio. Tá ficando complicado. Tá ficando difícil de esconder. Um boi... Dentro de um fusco. Dá pra esconder? Tá ficando feio. 맛있a.